E bateu o desespero aí no senhor Elon Musk, o trilionário dono aí do X, que foi suspenso no Brasil, agora está em pânico. Ele está participando de um tipo de guerra que está sendo feito contra países que estão se livrando das garras imperialistas dos Estados Unidos. O maior sinal foi que a embaixada dos Estados Unidos emitiu um comunicado dizendo que está monitorando a situação do Brasil e da plataforma X e que defende a liberdade de expressão. Mas o governo Joe Biden, assim como se a Kamala Harris ganhar a eleição, eles não são super progressistas? Pro Lula? Pro Brasil? Não. Nunca foram, nunca serão. Assim como o golpe de Estado de 2016 foi feito no governo Obama, com o vice-presidente Joe Biden. Lembre-se disso, jamais esqueça. A doutrina deles é o que? Intervencionismo pesado. Assim como a doutrina do Trump. Não pense que o Trump também ia mudar muito, não. O Trump talvez fosse até mais intervencionista nesse caso aí, porque estamos falando do Brasil contra a extrema-direita. Mas o que os Estados Unidos querem é instabilidade no Brasil. Mostrei aqui inúmeras vezes como o governo Biden, assim como o governo Trump fez, financiam o Elon Musk. Ele só é o homem mais rico do mundo graças ao governo dos Estados Unidos, seja quem for. O Elon Musk começou um novo tipo de guerra híbrida. Pode ser uma guerra econômica, ou pode ser uma guerra via imprensa, ou uma guerra via redes sociais, ou tudo ao mesmo tempo. Pois bem, os Estados Unidos costumavam fazer intervenções nos países utilizando a imprensa. Porém, de 2013 pra cá, 2012, 2013 pra cá, a maioria dos países usam as redes sociais. As pessoas usam o celular pra se informar. Isso não acontecia antes de 2012. Se você se lembrar, 12 anos atrás, você dificilmente ficava no seu celular o dia inteiro assim. Seu celular era usado pra fazer ligações e pra falar e pra receber e enviar SMS. Não pra usar internet ou pouquíssimos. De lá pra cá, a coisa mudou. Os Estados Unidos demoraram pra se adaptar a isso. E começaram a se adaptar. Então o Brasil começou a ser utilizado, não só o Brasil, mas outros países também. O Brasil, principalmente, nas últimas semanas, foi utilizado como um laboratório. Para ver, a gente consegue usar as redes sociais pra manipular a população de maneira em que a extrema direita seja usada pra fazer os interesses daquela direita, que era a direita tradicional dos Estados Unidos? Sim ou não? Porque, lembre-se, a extrema direita, que é representada por Bolsonaro, Trump, o próprio Elon Musk, tem valores e tem algumas coisas muito diferentes da direita tradicional americana, que é aquela que deu o golpe em 64, deu o golpe na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, em vários países da América Latina, da África, da Ásia, etc., nas últimas décadas, e deu o golpe de 2016 no Brasil. São valores diferentes. Essa outra direita antiga, americana, ela é 100% ligada ao mercado financeiro. A extrema direita não é 100% ligada ao mercado financeiro, apesar que eles têm ali as suas ligações. O mercado financeiro sempre se alia a quem for de direita ou extrema direita quando é bom pra eles. É o que acontece. Tentaram, só que o Brasil tem justiça. O Brasil tem o Supremo Tribunal Federal e tem Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes, baniu a plataforma X. Ontem foi ali finalizado a suspensão do X. A decisão foi tomada na sexta, mas ontem foi quando realmente 95% dos brasileiros, ou 99%, pararam de ter acesso a essa plataforma. Eis que o Elon Musk ficou em pânico. Ele achou que a justiça brasileira ia recuar. Ele achou que o que aconteceria é que, usando a própria plataforma dele, ele conseguiria fazer com que o mundo inteiro achasse que o Brasil é uma ditadura. Lembre-se, se você repetir uma mentira mil vezes, essa mentira se torna a verdade. Ainda mais se você tiver apoio de parte da imprensa. E lá nos Estados Unidos, e em parte da Europa e do resto do mundo, eles têm apoio de parte, uma pequena parte, mas parte da imprensa que é de extrema direita. Para dizer o seguinte, olha, o Supremo Tribunal Federal, dizem eles, é ali, é cachorrinho do Lula. Ou o Lula é cachorrinho do Supremo Tribunal Federal, e eles estão fazendo uma ditadura do judiciário no Brasil. O Brasil é uma ditadura hoje, olha só. Eles querem prender o principal líder da oposição. Olha só que discurso esse. Se em vez de Brasil eu falasse Venezuela, ou Coreia do Norte, ou qualquer país que você tem na sua cabeça, isso é ditadura, Thiago. Olha só, só que eu vou falar Brasil. O presidente quer prender, o presidente e a justiça quer prender o principal candidato de oposição. Ele já foi tornado inelegível e está para ser preso. Vários dos deputados e senadores de oposição estão aí sob censura, dizem eles, e muitos aí no caminho da prisão. Várias pessoas aí de oposição, jornalistas, dizem eles, a gente sabe aqui que são criminosos da pior espécie, fascistas, nazistas. Esses jornalistas de oposição estão para serem presos. Alguns já estão presos, outros com mandado de prisão, foragidos, estão exilados nos Estados Unidos, que é o país da liberdade, olha só que coisa. Se não fossem os Estados Unidos da América, eles estariam presos hoje. Que censura. Isso é uma ditadura. Você vê como o discurso pega? Mas pega muito fácil. E pega em qualquer pessoa que seja desinformada. Aí você fala, mas Tiago, o Brasil não é isso, não é aquilo. Tá, mas você não acredita em qualquer país que isso for repetido mil vezes? Eu vi aqui, quando eu falo de Venezuela, dezenas de pessoas desinscrevem do canal para falar, não, Tiago, mas é diferente. Pessoas que não sabem nada sobre o país. E aí, as pessoas que não sabem nada sobre o Brasil, acreditam em qualquer coisa que seja repetido mil vezes. E olha só que discurso fácil. Se eu trocasse Brasil por qualquer outro país que você acha que é uma ditadura, ou que realmente seja, você diria, realmente é verdade, olha só que coisa. Isso é inaceitável. Isso é uma ditadura. Veja só. O Elomas que tentou. Porém, no Twitter, a coisa não é tão fácil. Deu ruim pra ele. O Brasil foi o assunto mais comentado do Twitter no mundo hoje. E eu posso falar porque eu não tô no Brasil, então, pra mim, o Twitter não foi banido. Alguns podem perguntar, mas Tiago, o Alexandre de Moraes impôs multa de 50 mil reais por dia pra quem utilizar VPN, VPN pra quem não sabe, troca o seu endereço aí de IP, que é o endereço que todo mundo tem quando conecta à internet, pro endereço de outro país. E aí, você consegue burlar aí qualquer restrição que tenha no seu país. Por exemplo, você quer assistir um jogo de futebol que não tá disponível no Brasil, mas tá na rede ali, tá disponível na Argentina, por exemplo. Você põe uma VPN da Argentina e assiste. Só um exemplo. No caso, ó, o Twitter está bloqueado no Brasil, você põe uma VPN de qualquer outro país, você entra. O Alexandre de Moraes impôs multa de 50 mil reais pra quem tentar fazer isso. Só que eu não estou no Brasil. Não tô usando VPN. Então, eu posso entrar no Twitter o momento que eu quiser. E aí, o que acontece? No Twitter, o principal assunto do dia, desde ontem de manhã até hoje, é o quê? Brasil, com um Z. Por quê? Porque são os estrangeiros falando sobre o Brasil. E aí, o que acontece? Acontece que os estrangeiros estão bravos com o Elon Musk. Eles estão extremamente tristes que o Brasil saiu do Twitter. Eu até coloquei no meu Instagram. E eles estão extremamente bravos com o Elon Musk porque eles culpam o dono do Twitter pela saída do Brasil da plataforma. Eles dizem o seguinte aqui, ó. Vou mostrar aqui alguns posts pra você ver como a coisa tá feia na própria plataforma dele. No próprio site que ele comprou, ele não consegue manipular. Algum... Uma conta fala aqui, ah, eu espero que tudo... que tudo dê certo. Brasil. Alguém colocando aqui uma margem. Brasil, eu vou sentir sua falta. Aí, Brasil, por favor, não nos deixe. Aí, uma outra pessoa falando aqui, não vai embora, Brasil. Aí, tá. Aí, aqui, uma outra conta. Diz o seguinte. Descobrindo que o Twitter... Quem quiser pausa pra ler, mas eu vou ler aqui. Descobri que o Twitter tá sendo suspenso porque desinformação política é ilegal no Brasil, faz isso tão mais engraçado. E aí, compartilhou aqui a foto do Elon Musk chorando aqui, um dos postos do Elon Musk que ele tá lá choramingando. Aí, uma pessoa... Outro. Esses são os postos com maior alcance e tal. Milhões de pessoas vêm. Quem quiser pausa pra ler, mas eu vou ler aqui pra você. O fato é que o Twitter, X, tá sendo banido no Brasil porque o Musk empurrou fake news e desinformação pra a maioria dos brasileiros pra fingir que as eleições no país foram fraudadas. Isso devia ser incluído aí nas notícias. Quer compartilhar aqui uma notícia? Aí o Anonymous, Anonymous, grupo aí de hackers mais famoso do mundo, falou, Elon Musk é o único, é a única pessoa responsável pelo X ser suspenso no Brasil. Não o governo, nem os juízes têm culpa. Elon Musk escolheu o seu caminho e isso tem 100% de culpa dele. Aí aqui outra conta que até compartilhou um meme brasileiro, mas não é uma conta brasileira. Colocou aqui, também foi visto por milhões de pessoas, 11 milhões de pessoas viram essa publicação aqui, falou o seguinte, a notícias, a Suprema Corte do Brasil mandou o X bloquear fake news e contas de ódio que estão violando a lei e atacando a democracia. Elon Musk se recusou e fechou os escritórios no Brasil. Então a Corte deu 24 horas pra ele colocar um representante legal no Brasil ou vai bloquear o X num país de 217 milhões de habitantes. Pois bem, foi bloqueado e agora sabe o que aconteceu? O Elon Musk, segundo as notícias, ele já procurou novos executivos pra representarem o X no Brasil. Ou seja, recuou 20 passos. Ele começou, o pessoal lá do X começou a contactar vários executivos no Brasil, pessoas aí com alto currículo, dizendo, ó, você quer ser o representante do X do Twitter no Brasil? Quer, por favor, seja, vamos lá, a gente precisa desbloquear a plataforma. Sabe o que aconteceu? Todo mundo falou, não. Por que, Tiago, por que alguém se recusou? Pô, você vai ser representante de uma empresa multinacional, de uma plataforma assim como o X no Brasil, vai ganhar muita grana, um salário desse aí não fica por baixo de 200 mil reais por mês. Pô, chama eu, Tiago. O problema é o seguinte, quando chega a notificação do Supremo Tribunal Federal mandando fazer alguma coisa, o representante no Brasil não tem poder de fazer isso. Ele manda pro pessoal nos Estados Unidos. Se o pessoal nos Estados Unidos não faz, quem paga? O representante no Brasil. E aí vai preso. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, e quem quiser, meu bluscai é arroba Tiago dos Reis. Tem lá um Tiago Resiste, que era o meu Twitter, mas é algum bolsominion que usou meu arroba e a minha foto antes de eu me cadastrar. O meu é Tiago dos Reis. E lá no Threads, que é lá do Instagram, o meu é Tiago Resiste, que é o mesmo do meu Instagram. Quem quiser, tem o link aqui na descrição do meu Instagram e de tudo mais. Falou!